Você confere agora mais gusas, lançamento da semana, correnta, pedros, adquira agora a manchete, 10 peças. São gusas correntas, diversos produtos, você estará fazendo ótimo negócio, adquirem. Lusas, qualidade direto do corpo industrial da bota em Fortaleza do Ceará, adquira agora. Fala aí no reservado do WhatsApp, eu mando para você todas as fotografias, você vende aí, fabricamos o ano inteiro, gusas sociais e gusas correntas. Fica aqui aguardando.